Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de trás da câmera, mas é porque eu quero dar uma dica muito legal pra vocês. Vocês estão vendo um vídeo meu aí no YouTube, sobre a neve inclusive, que é um vídeo recente que eu gravei. E eu aproveitei esse vídeo, que algumas pessoas já fizeram alguns comentários, pra explicar por que que às vezes eu respondo alguns comentários e outros eu não consigo responder ou não respondo. Não é porque eu não quero, mas é porque eu não consigo. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui no caso desse usuário tem o botão responder, vou aproximar pra vocês verem. Nesse caso eu consigo responder porque está aqui a opção do botão responder. Mas nesse caso aqui, por exemplo, não tem a opção de responder. Então eu fico sem conseguir responder a esse usuário. Se você por acaso deixou algum comentário em algum blog, em algum canal que você segue, principalmente no YouTube, e ficou sem a resposta, talvez seja por isso. Então agora eu quero te ensinar rapidamente como você resolve esse problema. A sua conta no YouTube nada mais é do que uma conta do Google Plus, tá? São contas interligadas. Então você acessa o seu perfil no Google Plus, aí vocês estão vendo do blog Pigmento F. E aqui no canto esquerdo da tela, vocês vão ver que tem essa opção onde diz perfil. Quando você coloca o mouse, vocês vão ver várias opções. E aí você vai passando o mouse e tem que chegar até a opção onde diz configurações. E aí você clica. Quando você clicar em configurações, vai aparecer essa tela. E aqui, ó, tem uma pergunta. Quem pode comentar nas suas postagens públicas? E aqui, ó, tem várias opções. Só os círculos que me seguem, qualquer pessoa, seus círculos, ou seja, as pessoas que já estão adicionadas ao seu perfil, somente você. E aí você coloca aqui, ó, qualquer pessoa e salva. Desse jeito, qualquer comentário que você fizer em qualquer canal do YouTube, vai ser possível responder. Porque já vai vir justamente com esse botãozinho aqui, ó, onde diz responder. Essa é uma dica rápida que eu queria dar pra vocês, mas eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. De repente, claro, a pessoa que tem um canal no YouTube, às vezes ela não consegue responder todo mundo de uma vez, às vezes ela modera os comentários, mas sempre que possível, todo mundo tenta responder. E às vezes, não consegue justamente porque não tem essa opção nos seus comentários. Mas se você ativar isso, todos os problemas estão acabados. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dêem um curtir pra mim. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!